Eu fiz uma canção Estando no meio da rua Somos frutos de uma geração tão maluca Eu quero comer aquele lanche da esquina Pra tapiar minha fome de comer você Se a gente esquece tão rápido o amor que juramos É que pintou alguma coisa errada nos planos Não dá pra colocar um duplê nos momentos de crise Essa história é real Quero dar stop no desfecho final Se a gente corre o risco de perder a parada no fim Stop geral Quero ver mais filme sem final Feliz Eu quero comer aquele lanche da esquina Pra tapiar minha fome de comer você Se a gente esquece tão rápido o amor que juramos É que pintou alguma coisa errada nos planos Não dá pra colocar um duplê nos momentos de crise Essa história é real Eu quero dar stop no desfecho final Se a gente corre o risco de perder a parada no fim Stop geral Não quero ver mais filme sem final Se a gente corre o risco de perder a parada no fim Se a gente esquece tão rápido o amor que juramos É que pintou alguma coisa errada nos planos Não dá pra colocar um duplê nos planos Não dá pra colocar um duplê nos momentos de crise Essa história é real Essa história é real Eu quero dar stop no desfecho final Se a gente corre o risco de perder a parada no fim Se a gente corre o risco de perder a parada no fim Não dá pra colocar um duplê nos planos Não dá pra colocar um duplê nos planos Sem beijos na boca Stop, stop no fim Sem beijos na boca Stop, stop no fim Sem beijos na boca Stop, stop no fim